Música Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Meu nome é Cimei e hoje nós vamos fazer uma receita bem especial. Uma receita de queijo vegano, que dá pra fatiar. Vamos aos ingredientes? Música Então nós vamos começar com dois copos de água. Vamos colocar aqui na panela. E a gente vai adicionar uma gelatina chamada Agar-Agar. É ela que vai dar a textura fatiável pra esse queijinho. Ela tá aqui, a gente vai adicionar uma colher de sopa de Agar-Agar em pó. Se você tiver usando o Agar em flocos, aí são três colheres de sopa. Mistura bem o pó com a água e a gente espera agora levantar a fervura. Quando levantar a fervura, a gente vai deixar ferver em fogo médio por dois minutos. E aí a gente vai bater com os outros ingredientes. Enquanto ela aquece, nós vamos colocar o restante dos ingredientes aqui no liquidificador. Nós vamos usar uma xícara de castanha de caju crua. Um pimentão vermelho, que pode ser opcional, mas ele dá uma corzinha legal e um sabor também. Eu peguei um pimentão assim, coloquei no forno pra grelhar e conforme ele ia grelhando eu fui girando ele. Quando tava pronto, eu tirei pra esfriar e ele murchou completamente. Eu tirei as partes que estavam mais da pele, que estavam um pouquinho queimadas. E esse líquido que tá aqui é o próprio líquido do pimentão também. Esse fato de grelhar o pimentão dá um gostinho bem especial. Mas se você não quiser usar pimentão, pode deixar sem, vai ficar um queijo mais branquinho. Ou você pode usar cenoura, abóbora, que dá uma cor legal também, açafrão. Deixa eu dar mais uma misturadinha aqui. Ele já tá quase levantando fervura. É importante estar com todos esses ingredientes prontos no liquidificador antes do agar ficar pronto, porque uma vez que ele chega no ponto e a gente desliga, conforme ele vai esfriando, ele já vai firmando na textura de gelatina. Então é bom tá com isso aqui tudo pronto. A gente vai adicionar a cebola. Aqui eu tenho meia cebola. Um dente de alho. Para os amantes do alho pode colocar mais. A semente de gergelim. Pode ser a descascada, que o nosso corpo absorve melhor os nutrientes. E o sal. Nós temos também aqui o suco de limão, que eu vou deixar para colocar por último, porque eu não quero que o limão cozinhe muito com o calor da gelatina. Então agora a gente só aguarda o agardar o ponto e a gente vai adicionar aqui e bater tudo junto. O nosso agar está fervendo por dois minutos, então já deu o ponto. Vou desligar e a gente vai adicionar aqui na jarra do liquidificador. O agar é uma gelatina vegetal. Ela é retirada das algas, plantas que crescem no mar. Então ela é bem mais saudável do que a outra gelatina comum do mercado, que é de origem animal. Vamos bater. Pronto, agora que está bem batido, eu vou adicionar o suco de limão. E vou bater por mais um segundinho. E está pronto. Se o seu liquidificador for um normal, ele vai dar certo também essa receita. Mas talvez o ideal seria você colocar as castanhas de cajú de molho na água, para elas ficarem mais macias. Que aí ele bate e fica nessa consistência aqui, bem cremosa. Não fica nem um pedacinho de castanha. E dá certo, eu sei, porque quando eu faço em casa, é com um liquidificador normal. Não é com um potente igual esse aqui da Terceiro Anjo. Que facilita muito o nosso trabalho. Então, agora é só colocar uma vasilha. Lembre-se que quando a gente desenformar, ele vai estar no formato da vasilha que você escolheu. Então, se você quer um queijinho redondo, coloque numa vasilha mais cilíndrica ou redonda. Ou se você quer quadrado como esse, retangular, como esse daqui, uma forma dá certinho. Ou num potinho quadrado. Eu já trouxe um aqui para mostrar para vocês, porque esse daqui vai para a geladeira. E deve ficar lá por no mínimo 8 horas, para ele firmar bem. Depois que estiver firme, a gente desenforma. E ele tem muitas vantagens sobre a gelatina comum. Uma delas é que você pode servir como numa mesa de frios e ele não vai derreter a temperatura ambiente. A outra vantagem também, se você usar numa pizza ou lasanha, num misto quente, sobre o calor, ele derrete. Então, dá mais aquela aparência de queijo. E a outra vantagem dele também é que pode ser congelado. Você pode cortar, pôr num saquinho. E quando você precisar usar, você só rala ele e pode colocar na pizza onde você quiser. Rende bastante e é uma delícia. Eu vou mostrar para vocês já um que eu trouxe aqui pronto, que eu fiz a noite passada. O meu liquidificador normal, para vocês verem que dá certo também. Eu coloquei nessa vasilha. E ele é fácil de desenformar. Geralmente é só virar e ele cai. Se tiver alguma dificuldade de sair da vasilha, você pode passar uma faquinha assim ao redor. Para tirar o vácuo e aí ajuda ele a sair. Vou virar aqui agora, para vocês verem que ele ficou firminho. Vou dar uma cortadinha aqui. Para vocês verem como ficou por dentro. Olha só, como ele ficou bem firme. Bom, essa e outras receitas você pode encontrar nesse livro chamado 10 talentos. E você pode adquiri-lo através do site lifestylecerradocipó.org Bom, a minha parte acabou. Agora é com você. Espero que você junte-se a nós nessa jornada de ser mais saudável. Uma receita de cada vez. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!